Opa! Choca mais, Mônica! E aí, Lair? Tudo bem? Maragá, voltou com o chapéu! Trouxe o chapéu! Voltou com o chapéu! O chapéu tá fazendo sucesso! Tá! Aqui, prepare-se, hein? Porque hoje tem a primeira votação da Fazenda ao vivo! Quem é que vai pra roça, hein? Ah, aí é que nós vamos ver, porque, ó, Laira, a formação da roça dessa semana Promete. O fazendeiro Lucas já deixou claro que pretende colocar a Débora na roça. E ao que tudo indica, a Kerline deve ser a mais votada da sede. Será que ela vai sair na primeira já? Aí é uma predestinada, né? Aí não dá. Não é possível. Então, tem gente dizendo que ela está querendo causar demais. Como ela apareceu pouco em outro reality que ela participou, nesse agora ela quer aparecer tudo que dá, sabe? Compensar, né? Pois é, essa que está dando parece que o close errado lá com os peões, viu? E ontem os peões estavam conversando sobre colocar a influenciadora na berlinda, jogar ela na roça. Além de Kerline, o nome do Tiago também foi citado. Isso porque ele teve várias explosões durante uma semana. Parece que já tem seis meses de fazenda, né? Exatamente. O Tiago está vivenciando bem a fazenda. Tanta coisa que aconteceu. Mas ele também foi citado por conta do pavio curto dele. Ele se estressou bastante. Mas a Kerline, se ela for mesmo indicada, né? Ela deve escolher qual morador da baia ela vai puxar para enfrentar a roça junto com ela. Lembrando que na baia estão os peões. Chayanne, o Bruno, pela segunda semana consecutiva, né? Coitado do Bruno. A Débora e também a Moranguinho. E os peões acreditam que a Kerline deve puxar o Bruno. Até pelo bate-boca que rolou entre os dois aí durante a semana também. Olha o quebrou entre eles. Agora, será que a roça vai ser formada por Débora, Kerline e Bruno? Vamos descobrir hoje à noite, né? A partir das 11 da noite, quem estará na primeira roça da temporada. E tudo pode mudar com o poder do Lampião, né? Ah, ele pode... Ainda que o Irã mafutano conquistou na prova do povo. Ele pode alterar esse resultado. Pode alterar, ele pode anular até três votos. Então, hoje à noite, promete. E é ao vivasso, sem corte. Ao vivo, 11 da noite. Ai, eu não perco por nada. Nem eu. E parece que teve gente que fez uma estratégia para tentar evitar uma roça com um amiguinho. Mas não deve dar muito certo, não, tá? Então, porque ela fez o cálculo errado, sabe? A matemática não foi boa. A Débora, gente, estava conversando com o Bruno na casinha da árvore. Quando confessou que puxou ele para a baia para evitar que os dois fossem juntos para a roça. E o Thomas até chegou a acusar ela de ter escolhido o amigo. Pô, amigo, né? Seu amigo, você puxou ele para a baia? Porque ele disse assim, pô, você acredita que ele é o mais fraco, né? Aí, ele lembrou assim, caso vocês fossem, né, para a roça juntos, ele sairia. Foi que ele acusou, olha, você tá achando que ele tá fraco? Como é que foi? Por que você escolheu ele, se vocês são amigos? E aí, a Débora disse que quis proteger o Bruno, pois ouviu falar que o Thiago seria o mais votado da casa. E se ele fosse para a roça, não puxaria o jornalista, já que é próximo dele, né? Só que com uma visão melhor do jogo, o Thomas alertou a PO que mesmo puxando o Bruno para a baia, os dois poderiam ir sim para a roça juntos, porque a Débora poderia ainda ser indicada pelo fazendeiro. Ela não contava com isso, né? Vamos ver um pedaço da conversa entre os dois? O Thiago vai ser o mais votado, o próprio menino lá... Será que vai ser ele? Ele já entregou. Quem já entregou? O... Então, vamos dar um apelido para ele. O Maikinho, pronto. O Maikinho. O Thomas? O Thomas. O que ele falou? Ah, que eu fui esperta dando a entender que eu queria ir com você, porque talvez você seja mais fraco. Eu acho que eu não entendi isso. Alguém vai ser puxado da baia. Você vai escolher alguém que é mais provável de ser puxado, né? Não podem botar eu e ele. Pode. Por quê? Porque se você for pelo fazendeiro e a casa votar, por exemplo, na tarde, a tarde vai puxar mais alguém da baia. Não você, porque você já tá. Aí vai sobrar um... Eu não sei se o fazendeiro pode tirar alguém da baia. Eu sei que dois da baia não pode ir, não. Pode. Vamos ver. Eu tenho a minha intuição. Você tem a tua. Eu não vou ver o que vai dar. Eu acho que vai dar bom o que eu tô pensando. É jogo de estratégia. Mas a estratégia dela, pensa, o melhor amigo dela, ela já não tem muitos aliados ali dentro, né? Ele escolhe o melhor amigo. O Bruno é o cara que ainda conversa com ela ali no trato dos animais. Os dois se abraçam, trocam palavras bacanas e tudo mais. Aí ela vai lá e puxa o cara pra baia pra passar perrengue junto com ela. É, não é bom não. Diz que isso é uma estratégia? Não. Pois é. Vamos ver. Hoje à noite vamos ver no que vai se desenrolar isso daí. A Fazenda Mal começou e já saiu o primeiro beijo da edição. Quem é o casal? Beijinho singelo. Rapidinho? Rapidinho. Beijinho singelo. Olha lá, olha lá, ó. Irã Malfitano e a modelo Rose Pinheiro. Protagonizaram o primeiro beijinho da edição. Mas tudo foi uma brincadeira, viu gente? Os dois estavam jogando verdade ou consequência. E quando o Irã foi desafiado por Ingrid a beijar a modelo que também tava no jogo aí. Os peões Pelé e Ruivinha de Marte e Kerline. Podia ter rolado mais beijos aí, né? Mas foi só entre o Irã. Beijinho rápido também, né? É, foi só um selinho, né? Foi só um selinho. Mas já causou uma comoção entre os peões, já comemoraram horrores. Sendo que eles nem sabem que já rolou até Edredom, mas foi lá no Paiol. É. Eles nem imaginam o que rolou, né? É, realmente é um beijinho. Olha lá. Às vezes começa com esse beijinho aí, pode ir. Vai queimendo aí no casal. Mas então, ela falou que não pode dar beijo na boca porque ela fica doida. Ah, eu, hein? Então fica só no selinho aí. É, tá bom. É, ela disse que começa com beijinho, ela já fica desbaratinada. Então deixa ele só no selinho lá mesmo. Tem casal que saiu da fazenda pra vida real. Pois então, o único, na verdade, né? Há boatos de que Suzy Sasaki e o André Santos levaram romance aí do Paiol pra fora da fazenda. O pessoal é rápido, hein? É, eles que protagonizaram, né? O primeiro Edredom da edição. E nenhum dos dois conseguiu entrar na casa, né? Era uma vaga só. Acabou entrando aí a neta da Gretchen, né? A Bia Miranda. Mas aqui fora, eles chegaram a se encontrar e até tiraram uma fotinho juntos. Agora, será que esse romance aí tem futuro? Vocês aprovam o casal, Laír? É. Será que dá a opção desse casal aí? Os dois saíram, né? Nem entraram? Então... Nem entraram. Vamos tentar alguma coisa aí, né? Agora, vou confessar uma coisa pra vocês, tá? Bonita, né? Parece... Bonita, muito diferente, inclusive, né? O Instagram da fazenda. Eu até achei que não fosse a mesma pessoa. É, bonita. Não é a mesma pessoa que eu vi na fazenda. Não é. Gente, olha... Instagram, Instagram. É... Gana, né? Uh, tal do filtro. Olha lá, ó. É... Vamos ver se aparece o rosto. É, tá bem diferente. Na foto tá produzida. Tá diferente, né? A foto tá produzida, né? Hoje, os peões gravaram alguns vídeos falando como estão se sentindo nessa primeira semana da fazenda. Então, Laíro, os diários dos peões estão disponíveis na página da fazenda, no Instagram, arroba, a fazenda recorde. E nos vídeos eles contam qual foi a maior dificuldade, né? Dessa primeira semana. Teve gente que reclamou dos horários, né? Da saudade da família. Imagina, a primeira semana. Pra ficar todo confinamento, tem que ter um psicológico e emocional muito... É, não é fácil não. Bem equilibrado, né? E começou, né? Forte, né? É. Alguns comentaram também sobre a convivência, né? Que não foi fácil. Vamos dar uma olhadinha no que o peão Thiago Ramos falou? Fala daí. Realmente a convivência aqui está, tipo, afetando um pouco, né? Os ambientes, às vezes, que eu estou presente. Mas está tudo tranquilo. Ontem, né? Eu tive uma discussão com o Thomas e tal. Você tem que saber o que o Paulo está gritando desse jeito. Baixo. 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 Subterrâneo. Mas a gente já vai tentar se acertar. E é isso aí. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos com tudo. Fazenda 14. Valeu. É, ontem teve uma discussão. Antes, ontem também eu tive uma discussão. Antes, 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 antes. Isso que está tranquilo, né? Está tranquilo. Imagina, quase que no estilo do reality. Tanta briga, mas tudo bem. Enquanto o ex-padrasto do Neymar, que é esse que você viu aí, encara os desafios da Fazenda, a mãe do craque, a Nadine, apresentou um novo namorado para os filhos. Aham, dona Nadine não perde tempo, gente. A mãe do Neymar já está com um novo namorado e parece que está ficando sério esse relacionamento. A Neymar está namorando o muso fitness Rafa Talamasky e agora apresentou o rapaz aí para os filhos. A Rafa até passou a seguir aí o padrasto nas redes sociais. Pelo visto, ela aprova o relacionamento da mãe, né? Já o Neymar não se manifestou ainda, né? Fica mais quieto mesmo. É, melhor não se envolver, né? É, espera acontecer e tal, mas já estão namorando então, né? Já. A Nadine e o muso fitness se conheceram no mês de abril em um camarote da Sapucaí. E está rendendo esse rodão assim, hein? Está rendendo. Olha esse muso fitness aí. É, não, ela gosta do muso fitness, né? Aqui, o ator Estênio Garcia e a mulher foram diagnosticados com Covid. Estão passando bem, Mônica? Ou está com sintoma mais forte? Sintomas fortes, viu? Estão com sintomas mais fortes, né? Eles estão aí com as quatro doses da vacina em dia, mas o Estênio Garcia e a Marilene Saad apresentaram sintomas fortes da doença. Lembrando que o Estênio Garcia está com 90 anos e está com uma saúde delicada, né? Ela disse que ele está abatido, está com a respiração cansada e, segundo ela, ele ainda não se sente bem aí para gravar um vídeo e para tranquilizar os fãs. Então, cuidado. É, porque a idade, nesse caso, é um fator que preocupa, porque tem 90 anos, né? Mas o fato dos dois estarem vacinados é muito importante com as quatro doses. Coitado do Estênio, né? É, não é fácil, não. Meu Deus. Depois de toda aquela fiasqueira por causa da... Da máscara, né? Da máscara. Não pega Covid. Ainda pegaram, né? A Luísa Sonza quer fazer um acordo para encerrar o processo que responde por danos morais. Então, para quem não lembra, a Luísa Sonza foi processada por uma mulher que foi assistir um show da cantora na Ilha de Fernando de Noronha. E ela alega que a Sonza ordenou que ela lhe trouxesse um copo com água. No caso, ela confundiu a mulher com uma funcionária. Que trabalhasse lá. Exatamente. E no processo, a mulher declara que essa atitude da cantora teria sido motivada pelos traços raciais. Isso foi em 2019. E agora, a Luísa Sonza quer colocar um ponto final nessa história. Ela disse que vai respeitar o valor pedido pela autora do processo para tentar resolver o caso amigavelmente. Mas o valor da indenização não foi divulgado. Ela, inclusive, postou um super texto. Eu vi. Ela reconhece o erro dela, a formação. Fala de racismo estrutural. Mas... Mas é importante o reconhecimento, né? Não pediu desculpas. Não pediu desculpas? Não. Ela falou que reconhece, que está aprendendo e tudo mais. Mas o João falou assim, olha... Ai, ai, que tá melhor. Eu não tenho medo de me colocar, colocar os meus privilégios e tal. Ela fala disso. Eu conheço e tal. 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 Mas faltou pedir desculpa então, né? Faltou pedir desculpa para a mulher que se sentiu desrespeitada tanto que entrou com o processo, né? É. Vitão apareceu com um visual diferente e recebeu muitas críticas. Falando da Luísa, né? Vamos para o Vitão. Agora, para variar. Olha aí. O pessoal vive criticando o Vitão, tadinho, né? Olha como que ele apareceu, gente. Maquiado e vestido com roupas femininas, lançando uma música que ele fez com a Pabllo Vittar. Só que muita gente caiu matando, né? Em cima dele. E aí o Vitão ficou meio chateado, né? Pediu respeito aí numa mensagem no Twitter. Falou que quem se sente incomodado com um novo estilo deve parar de segui-lo. E ele falou uma coisa que a gente deve refletir. Ele falou que para ele moda é arte. E disse que a forma como nos apresentamos esteticamente para o mundo deveria ser apenas uma grande brincadeira. Ele tem que ter respeito. Cada um se veste da forma como quer, né? Pois é. Não é. Está assim. E se ele quer ficar dessa forma, quem não gosta, deixa de segui-lo. Aí resolve a situação. Olha só, eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Vitão, assim, super artista, canta super bem, compõe bem também. Mas parece que está meio perdido, sabe? É. Aí já, assim, se artisticamente ele está perdido, é uma outra história. E aí deixa todo mundo confuso também, né? Sobre qual é a identidade dele. Bom, a Vitube. Ih, está grávida do Elieze. Viu? Viu, desbobado? Caramba, eu já tinha visto isso daí. Eu vi uma barriga lá carregando 10% da videira. Isso, gente. É, Vitube. E eu estava lá. Eu fui, eu estava. Você estava lá onde, minha filha? No início desse relacionamento. No início desse relacionamento. Calma. Você estava lá. Eu abençoei esse casal. Encontrei os dois. É sério, eu dei um flagra neles. Em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte, no Oromino. No hotel. No Oromino, no hotel. Não deu problema. É, eu estava lá no hotel e aí fui tomar um cafezinho da manhã, não tinha nem lugar para sentar. Eu disse, gente, o que está acontecendo aqui? Os dois, Vitube e Eliezer, os dois tinham vindo para participar de um festival de música. E aí eu percebi que eles estavam juntos, né? E eu disse, gente, o que está rolando aqui? Não, somos só amigos. Não, eu estou vendo. Ô, Eliezer, ô, Vitube, me pregaram essa? A barriguinha aí, ó. É. Da amizade. É, olha aí, ó. É, a barriguinha da amizade. Amizade forte essa, né? Nossa, somos tão amigos. Vamos fazer um filho? Não, depois eles até falaram, né? Que eles estavam ficando e tudo mais. E essa notícia pegou muita gente de surpresa. A Vitube está com 22 anos, anunciou a gravidez no canal dela no YouTube. E o pai do bebê é o namorado Eliezer, de 32 anos. E aí o casal assumiu o namoro, né? Em agosto desse ano. Mas eles já tinham aí um relacionamento, entre aspas, sem rótulo, né? Desde junho. Eles não queriam dizer que estavam namorando, nem nada. É, sem rótulo é dizer que a gente está namorando, mas a gente não assume. Parece um relacionamento meio aberto, sabe? Se... Pois é. Aí a Vitube falou, né? Que sempre sonhou em ser mãe e que queria ser mãe cedo. Ela também contou que o Eliezer é o pai mais babão e chorão que ela já viu. E ela prometeu que vai compartilhar em todos os momentos, né? Com os fãs. Ah, disso aí eu não duvido, não. Também não duvido nada. Vai ser no diário. Agora, a gente fica, né? Olhando assim e pensando. Imagina os dois, né? Ela como mãe, ele como mãe. Vai ser uma família bem engraçada, né? É, divertida. Divertida, é. A mulher que ia ser mãe nova conseguiu, 22 anos. 20, né? Maravilha demais. E essa gravidez da Vitube já virou meme, né? Vamos rodar a vinheta? Roda aí. Pessoal da internet não perde tempo, né? Não perde, Laira. Quem perdoa é Deus. A internet não perdoa jamais. A gravidez da Vitube, gente, rendeu muitos memes nas redes sociais e a gente vai dar uma olhadinha. Congela aí a imagem. Congela aí. Olha aí. Nasce o filho de Vitube, Eliezer. O Vini. Vini roubando a criança. Pode passar. E mais? Ali. Boca Rosa passou o rodo na farova da GK. No ano seguinte, engravidou. Vitube passou o rodo na farova no ano passado e agora anunciou que está grávida do Eliezer. Vamos ver quem vai ser a contemplada para 2023. A farova da GK. É. Tá fértil essa farova. Tá fértil demais. Procria. Vini descobrindo que o Eliezer vai ser pai e não é do filho dele. Ai, gente. Os memes tomaram conta, viu? Nos redes sociais. A Lene Sensitiva disse que a YouTube ia ficar grávida esse ano do Eliezer e ela fechou publicidade. Ah! Não posso nem ler assim, não. Ah, é isso aí. Fui isso daí. Aí, fazer propaganda. Eu, hein? Quem é o famoso que se descuidou essa história muito boa e publicou o próprio número do telefone? Já pensou? O pessoal começou a ligar para ele, mandar mensagem. Pois é. Como é que ele conseguiu fazer isso, gente? Então, ele se distraiu. Ele estava naquele momento assim, ah, vou postar aqui e tudo mais, só que acabou vazando o número de telefone dele. Foi ele mesmo que vazou. Aí não tem nem como discutir, né? Que rufem os tambores. É o Matheus da dupla com o Cauã, gente. Ele foi brincar com um amigo e aí postou um print de uma conversa sem querer. Deixou escapar aí o próprio número do celular na foto. E aí, né? Logo que ele percebeu, ele apagou, mas o povo é rápido, né? Já foi suficiente para os fãs do contor bombardearem ele com mensagens. Aí teve gente que pediu até dica de relacionamento. Fala, irmão, tranquilo. Olha lá, ó. Acabou vazando. Cara, preciso de minha ajuda, né? No meu relacionamento. Aí, ele precisou trocar o número de celular, né? Aí não pode ficar com o mesmo número. É, não tem jeito, imagina. Agora, é complicado trocar de número, né, Laíra? Eu mesma tenho meu número há muitos anos. Eu também. É, mas é, se não tiver a possibilidade... Bom, o novo número do Matheus é... Ah, bom, né? Aí não dá, né, Laíra? O cantor Leonardo provou mais uma vez que, apesar da fome, continua sendo um homem de hábitos simples. Ele é. Ele é engraçado, né? Ele é divertidíssimo. Ele é de fachado. É. E simples mesmo. É. Não, e ele apareceu comendo uma marmita com colher de plástico, hein, na beira da estrada. Olha só. Bora, Bil. Comeu, Bil. Restaurante, na beira da mata, chama. Mais cinco marmitex aqui. Ah, vamos, diabo. BR-153, João Paulo. Parando aqui pra fazer esse almoço aqui, mãe. Chama, Bil. Um sujudo aqui, ó. Chama, Bil. Esperto é ele que come uma marmita assim. Porque tá lá no meio, sem perder a essência dele. É bom demais comendo uma marmitinha assim. É, não, sem frescura, viu? Sem frescura. Sem frescura. Eu quero que poderia comer em qualquer restaurante, pagar qualquer conta, comer a comida mais chique que tá lá. Comendo marmita. Às vezes a pessoa em casa tá ali fazendo cara feia pra uma comida gostosa, né? Boa. É, Leonardo é demais. Ô, Mônica, dá mais uma dica pra gente do quadro de quem é esse bicho. Porque tá difícil e ninguém acertou. É, fica me zoando aqui, dizendo que eu facilito demais, que as minhas dicas são muito fáceis. De quem é esse bicho? Bota um cachorro com boné, eu vou adivinhar quem é o dono, nunca. Quem é o tutor. O tutor cuida desse bicho com muito carinho e mais, digo mais, esse bicho é um atleta. Nós falamos aqui que o famoso, né? O dono desse cachorro, queria ser jogador, mas seguiu carreira artística. Falamos também que ele foi descoberto ainda na infância, quando participava de um grupo de teatro. Vou dar a última dica, hein? O famoso, além de ator, é cantor de pagode. Agora, dei uma facilitada, hein? Eu já sei quem é. Já sabe? Já. Já mesmo? Já. Se for o que eu tô pensando, fez lá um grupo Nós do Morro, lá no Rio de Janeiro, no Morro do Vidigal. Cantor de pagode e ator. É ele, ué. Ah, não, mas tem mais de um, né? Hã? É, ué, claro que agora eu na cara. Tem mais de um. Não, é ele mesmo. Já vi que eu. Não vou falar não, porque eu não quero atrapalhar o cara, mas já vi quem é. Se vocês de casa sabem de quem é esse bicho, mande o seu WhatsApp. Bonitinho, galanzinho. Eu tenho uma música dele que eu amo. Eu não vou dizer a música, né? Mas adoro. Eu adoro ele. Acho que ele vai bem nas duas pontas. Não, é bom ator, canta bem. Gosto muito dele. Bom, a Paris Hilton está oferecendo uma grande recompensa, né? É, Laía, porque a Paris Hilton prometeu ser generosa com quem encontrar a cachorra dela que sumiu. A Socialite também disse que não vai fazer nenhuma pergunta para quem trouxer o pet de volta para os braços da dona. Diamond Baby está desaparecida desde a última quarta-feira. E a Paris disse que estava fazendo aí uma mudança quando a cadelinha sumiu. Falou que já bateu de porta em porta no bairro todo, sem sinal aí, da Diamond Baby. A Paris contratou, inclusive, um detetive de pets, um encantador de animais e um vidente. Meu Deus. Até agora nada. E também tem um drone que está circulando na região para tentar fazer as buscas da cachorrinha. E de quanto é a recompensa? Não falou, não, né? Não falou. Tem que aparecer com a cachorrinha para ela dar a recompensa. É, dá o dinheiro. Mas é... Deve ser grana, hein? Porque a dinheiro não falta para ela, não. É uma grana boa. O Brad Pitt estreou como escultor, como exposição na Finlândia. Então, como é que é assim? Lair, tem sensibilidade para arte? Tem. Tem? Então vamos lá. Porque ninguém sabia desse talento do Brad Pitt, né? O trabalho de Pitt com... Incluiu aí um painel de gesso moldado que representa um tiroteio e uma série de esculturas de silicone em forma de casa. Não, deixa aí. Vamos ver. Vamos tentar entender a arte do Brad Pitt, né? É, do tesouro eu faço, hein? Até o tesouro eu garanto. Então, olha, Lair, o ator falou que esse trabalho aí com o artista, né, de plástico, é uma auto-reflexão. Ele falou que é sobre como falhou nos relacionamentos, onde ele errou. Tem um caixão ali, não tem? Parece que tem um caixão ali, gente. Olha lá, vamos tentar entender. Uma coruja... Até aí a coruja, bacana, legal, não faria a coruja. É, parece um pé ali, uma pessoa sentada. Mas tem uma outra imagem aí que me chamou a atenção, uma casinha, tipo uma casinha de cachorro com tijolinho. Essa daí também é a base do gesso, né? Um tiroteio. Exige uma arte, uma sensibilidade. Será que ele tá falando senhora e senhora Smith? Olha aí, olha aí. Essa daí, vamos desculpar o Brad, mas essa daí, né, vamos combinar. Dá pra fazer em casa, tranquilamente, né? Pois é, né? Gente rica às vezes é meio sempre, né? É, rico fazendo riquice. Quem é a atriz internacional que jantou na casa da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos? Vencedora de Oscar, genial. Maravilhosa, né? Viola Davis, gente. A Thaís e o Lázaro receberam a atriz na casa deles lá no Rio de Janeiro. E a Viola é uma das atrizes mais premiadas da história de Hollywood. Lembrando que em 2019 ela recebeu a Thaís Araújo na casa dela em Los Angeles e ainda elogiou, né? A autenticidade e o talento da Thaís. E parece que agora foi o momento de retribuir, né? O novo encontro aí contou com a presença de vários outros famosos de peso, viu? Isa, Zezé Mota e Seu Jorge. Nossa, que encontro, né? Ela é uma grande atriz, espetacular. Demais. E a Viola Davis está no Brasil para divulgar o novo filme A Mulher Rei. É muito talento para o encontro só, né, gente? Olha. E esse filme é espetacular. Encontro de milhões. Muito bom esse filme. Já assistiu? É, eu não consegui assistir ainda. Ela está nos cinemas e vale a pena assistir. Muito bom. Bom, a Isis Valverde falou sobre um assunto que, infelizmente, aparece com frequência aqui no Balanço Geral, que é o feminicídio. Gente, ela vai interpretar uma vítima desse tipo de crime no cinema, né? Pois é, Laíra. A Isis vai interpretar a Ângela Diniz no filme que contará a história sobre a socialite que foi morta pelo companheiro. O crime aconteceu em 1976 e foram necessários dois julgamentos para que Doc Street fosse considerado culpado. Na época, a defesa usou a tese de legítima defesa da honra, lembra? Lembro. Esse caso aí foi... Era muito usado para justificar esse tipo de crime, né? E a Isis Valverde usou, então, a rede social para relembrar a história e fazer uma reflexão sobre o feminicídio, que mesmo depois de 45 anos, ainda é um assunto muito atual, é uma realidade muito triste para milhares de mulheres. E ela ainda disse, né, que quando mulheres são agredidas ou mortas, sempre tentam colocar a culpa nas vítimas. Do lugar onde ela estava, da roupa que ela estava vestindo. Enfim, se cria toda uma situação para ainda jogar... A culpa nunca é da mulher. Eu falo sobre isso todo dia. Independente. Ela pode estar nua, que não dá o direito de ninguém tocar nela. E Minas lidera um triste ranking, né? O estado onde ocorre o maior número de feminicídios no país, em números absolutos. É altíssimo aqui em Minas. Você tem um combate e precisa ver esse filme, viu? É importante assistir esse filme aí, porque... E fazer a denúncia sempre, gente. Você que é vítima de violência doméstica, se um homem te agredir uma vez, ele vai voltar a te agredir. E termina, sempre termina, o roteiro é o mesmo, no feminicídio. Isso tem que fazer a denúncia rapidamente à polícia. Sempre, sempre. Ô, Mônica, vamos revelar de quem é esse cão aí. Esse quadro é difícil demais. O que é isso? Acha difícil? Dizem que o cachorro é a cara do dono. Ah, mas esse daí não parece com ele, não. Será que o dono é loiro? Vamos ver. Tem uma língua grande? Um focinho avantajado? Foda, né? Foram duas fotos. Eu vi uma outra foto. Essa ali que tá mais bonitinha, ele com um bonezinho. Tá bonitinho, o cachorrinho. O cachorro é um golden. O nome dele é Chico. Chico? E o Chico, além de ser, né, um cachorro de um famoso, o Chico é atleta. Chico corre. O Chico também tem bom gosto musical, gosta de ouvir um pagodinho, assiste uma novela. Mas não fala quem ainda não. Não vamos ver quem. Ô, Crânio. Será que alguém já acertou, Lu? Lu, alguém acertou? Acertaram? Temos o nome de quem acertou? Se tiver, coloca na tela. O Crânio acertou. Marquinhos. Marquinhos não sabe, o Crânio acertou. E o Haroldo tá dizendo Bruno Galhaço. Que é isso. Todo mundo é o Bruno Galhaço, né? Pra ele é, todo mundo. Deixa eu ver aqui. Alguém acertou? Será que sim? Será que não? Que rufem os tambores. Crânio acertou. O Chico é do ator Tiago Martins. Parabéns, Laíra. É ele mesmo. E o Chico é atleta, né, gente? Ele que posta fotos aí sempre que vai correr. Ele tá lá postando foto com o cachorro junto com ele. Quando você falou que ele fez o teatro. Imagina o cachorro que fez o teatro. Esse cara que quer emagrecer, eu tenho que estar correndo atrás, né? Tá lá o teatro. Grande Tiago Martins. Muita gente... Depois, no finalzinho, as pessoas... Só fez o Maroto também, ele cantou, né? Cantou no lugar do Bruno, no período. O balanço tá terminando. Você fica agora com a novela Chamas da Vida, às seis da tarde. Tem o Cidade Alerta Minas com o Elos Chimoreira. Às cinco e às sete da noite, o M.G. Com a Priscila de Paula. Boa tarde, saúde e até amanhã, né, Mônica? Até amanhã.